Boa tarde a todos, aqui é Adair Arcari da empresa Revenda com mais uma oportunidade para você revendedor, você logista. Combi Standard 1.4 2013-14, 9 lugares. Esse carro é um espetáculo de venda, um carro utilitário extremamente vendável. Eu tenho 16 unidades aqui em São Paulo para você, logista, com faturamento físico ou jurídico e com IPVA 2019 total pago. Combi Standard 1.8, com gasto médio de um geral de uns R$ 1.000 a R$ 1.500. Estrutura dos carros são bons, internos são bons, como você pode ver, por exemplo, nesse exemplo aqui. Eu tenho 16 unidades para venda, pessoal. É só me ligar para a gente poder marcar a visita aqui no pátio e vocês virem ver o que eu estou falando. Então nós temos aí combis com 120 mil quilômetros, como eu tenho um combi com 240 mil quilômetros. Em estado geral, nota 8. Ok? Dúvidas? Me liguem, por gentileza. 19-99-196-7887 Obrigado. Me liguem, por gentileza. Me liguem, por gentileza. Veja aí.